Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um SDA Cast. E hoje eu estou aqui com o grande Rodrigo Sintra. Obrigado pelo convite, Samuel. É um prazer, viu? É um prazer, meu amigo. Você é um parceiro, um cara que eu admiro, trabalho. Estou muito feliz pelo teu novo empreendimento aí. Parabéns. Obrigado. É uma honra receber ele. Obrigado. Porque, ó, eu mudei meu look. Você provavelmente que me acompanha percebeu meu cabelo. Então, assim, esse cara um dia manda um Instagram, assim, um Instagram. E eu falei, caraca, Rodrigo Sintra. Ó, só pra você ter uma noção de grandeza. O cabeleireiro mais seguido do mundo nas redes sociais. 15 milhões de seguidores, né, não? Ao todo. Instagram, TikTok. É, a gente estava fazendo as contas aqui. Quase 5 milhões no Instagram. 8 milhões no Facebook. Quase indo pra 9. E... 2 milhões no TikTok chegando. No TikTok, caraca, meu. É muita audiência. E o YouTube, eu estou batendo também. O YouTube está chegando em 1 milhão. Ah, é? Uh! A placa de 1 milhão lá, adorada. Vou chegar o doradinho pra mim, é. Animal. Ó, então, ó. Vocês já viram que a gente vai falar muito sobre audiência, sobre posicionamento. Então, tem um papo bem legal pra desenvolver aqui, que é um profissional que lidera aí, que manda bem demais. Então, acho que esse papo vai ser legal pra galera. Mas eu te conheci assim mesmo, né? Você me mandou no... Foi, no direct. E você falou assim, Ei, vamos ajudar a dar um tapa. Ele falou assim, Não quero ser intruso, não, mas dá pra ajudar nisso aí. É isso. Eu te falo que eu não costumo fazer essa abordagem. Mesmo? É. E quando eu... Eu estava vendo um vídeo de inteligência digital, aí eu vi uma foto sua. E eu vi que você já tinha o cabelo compreendido. Aí eu olhei assim, eu falei, Nossa, eu acho que se fizer isso e isso, vai ficar... Eu falei, eu vou mandar uma foto pra ele, só pra dar uma direção, né? Você já tinha visto o meu cabelo antes? Eu tinha visto do jeito que ele estava no vídeo. Mas curto, antes curto também? Curto, aí depois eu vi. Curto, aí você viu... Maior, aí... E é difícil os homens deixarem o cabelo crescer. Aí quando eu vi o seu compreendido, eu falei, Meu, o cabelo dele com um corte legal ia ficar sensacional. Aí eu te mandei. Ó, eu falei isso aqui. É, esse aí, todo muito elegante, teloso, ó, não tô querendo ser intruso, não. Eu falei, claro, eu acho que a gente tem que se cercar com os melhores de cada área. Cada área. Quando você aprende e tá em volta de pessoas assim, o jogo muda. Então, quando eu falei, vambora, né? E virei cliente dele lá, ó. Foi muito bom. Eu vou constantemente agora. Agora amigo, é. E amigo. Então, assim, me chamei ele pro papo aqui no podcast, porque a gente tem muito pra aprender com o cara que tem uma trajetória aqui. Foi pra TV também, pra criar seu brand. Hoje também tem esse tamanho nas redes sociais, né? E é uma busca constante. Então, a gente bateu um papo, sem querer a gente veio, a gente ficou uma hora e meia aqui conversando. Bateram papo? Bateram papo. Caraca, incrível. Então, a gente vai gravar aqui, vai dar um papo legal. E eu falo pra você, assiste até o final esse podcast, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com o que a gente tem pra aprender aqui com o Rodrigo, né? Beleza, Rodrigão? Boa, bora. Eu quero começar um tema aqui, que eu acho que vai ser interessante a gente falar, e minha audiência busca bastante nisso, né? Daqui a pouco eu apresento um pouco mais as suas credenciais. Mas tem um tema seguinte, falar de escala, né? Que minha audiência procura muito isso. A gente fala sobre, né? Pra mim, maravilha. Quando eu descobri o conceito da escalabilidade, eu falei, caraca, meu. Mudou teu negócio. É, porque, por exemplo, quando a gente... Você cortando o cabelo, quando você começou, era só você, né? Sozinho. Coloria, você... Tudo. Servia café, varria o chão, dava beijo na cliente, levava até a receita. Cobrava o caixa, dava o troco. Cobrava o escanteio, cabeceava, né? É. E agendava tudo. Então, beleza. Hoje, né? Quando você falou assim, você começou a crescer, eu falo, peraí, agora eu vou ter um assistente, talvez? Isso. Agora eu vou ter um caixa. Você começou a criar o negócio, você começou a escalar, né? E hoje, a gente tá conversando, eu não acreditei aqui, você corta quantos cabelos por... Não é cortar só, né? Olha, uma média 30 cabelos. Tem dias que 36... Um dia vazio que eu brinco que eu fui no salão jogar truco, eu corto 25, 26 cabelos. Ah, eu jogava truco. Eu fui bater papo. E vamos falar, a maioria saiu cabelo mulher. Então, mulher demora 3, 4 horas desde o salão, né? É, 70% da minha clientela é feminina e 30% é masculina. Então, é mais ou menos essa... E se a gente for ver, pô, você fala, como que dá tempo, né? Quantos assistentes você tem hoje? É, hoje eu trabalho com 12 assistentes na minha equipe, são 12 pessoas. O salão, como eu te falei, a gente tá com 96 funcionários no salão. E eu diretamente comigo, atendendo os meus clientes, a minha equipe, são eu e mais 12. Caraca. E foi como... Escalou o negócio. Teve que escalar. Com isso. É justamente essa conta. Eu tinha uma demanda que eu comecei lá sozinho, eu fazia tudo, servia café, fazia cabelo, acompanhava cliente, tudo. E conforme, graças a Deus, a tua clientela vai aumentando, eu precisei formar pessoas pra poder atender mais clientes. Então, quando eu atendia sozinho, eu atendia uma por dia, duas. Aí, quando eu atendia de três, quatro, eu já precisava de alguém. Eu fui formando uma equipe, como se fosse um planinho de carreira ali. Sempre eu tenho na minha equipe alguém que tá mais avançado e eu já contrato um aprendiz. O aprendiz é aquele cara que chega lá pra dar oi pra cliente. É só bater papo. E aí, ele começa devagarinho a aprender. Eu fiz uma escalinha. E aí, eu promovo um a cabeleireiro, eu já tenho outro começando ali. Então, eu fiz um esquema que eu formo pessoas pra ter essa turma me ajudando. E se parar pra pensar, eu vou falar um pouco mais sobre as frentes que ele criou. Mas olha que interessante. Tem uma história de um lenhador que ele tava lá com o machado dele e já tava simplesmente... Sabe quando o dia não tá cortando mais, né? Não está mais afiado. E passou um cara do lado de fora e virou e falou assim, amigo, você podia afiar o machado. E ele olhou e falou assim, não tô com tempo pra fazer isso. Olha que louco isso aqui. Qual que é a analogia? Quando você tá só no seu negócio ali, você não olha pra... Você não vê, né? A gente ficou batendo um papo aqui, a gente falou sobre negócio, a gente falou sobre ideia, falou sobre ouro, bitcoin e investimentos em imóveis. Olha que legal isso aqui. Então, quando você só tá aqui e não consegue olhar, né? E vê oportunidade, você fica preso, né? Eu tenho um tio meu, né? Que Deus o tenha, faleceu aí já. Ele dizia, né? E é o tio rico que eu conhecia, né? É o tio que tinha dinheiro, muito dinheiro. Ele dizia uma frase muito interessante. Quem trabalha demais não tem tempo pra ganhar dinheiro. Aí, quando eu vejo, você fala, caramba, meu. Tem razão. Mas a ideia é a seguinte, né? Quando o lenhador, ele deveria aprender, falar assim, não, peraí, então, deixa eu afiar que quando eu afiar o meu machado, depois eu vou cortar com mais excelência, mais rápido. E depois eu vou falar da sua técnica que você trouxe lá da Espanha. Eu vou te perguntar sobre isso, que é bem interessante. E hoje, não só no salão, mas você também tem a Olenca, que é a empresa de cosméticos, tem outros investimentos. Tem também eventos. Sim, palestras, mercado educacional. Palestras educacional. Já fez lançamentos no digital. Ou seja, você foi escalando mais ainda o seu negócio, não só no salão. Então, eu quero trazer um pouco desse tema, porque eu acho que você é um profissional que teve uma visão muito na frente, né? E foi criando. O que você acha que isso norteou e onde foi te levando para você começar, né? Um profissional que está olhando a gente e tem essa sede, tem essa vontade. Olha, como eu estava comentando com você, esse ano eu fiz 30 anos de trabalho, então tudo na minha carreira foi passo a passo mesmo. Eu comecei como um cabeleireiro pequenininho, como assistente, na verdade. Eu comecei varrendo o chão do salão, molecão com 13 para 14 anos. Eu ia fazer a academia da aeronáutica, minha tia falou que o salão estava contratando jovens aprendizes e eu fui de curioso no salão de beleza. Porque antigamente... Você era um jovem empreendista de serviços gerais. Não eram gerais, era tipo assim, teoricamente, eu servia café para cliente, a rechão, quando o cabeleireiro cortasse, eu ficava meio aprendendo, aprendiz. Que legal. Só que eu me apaixonei, então eu comecei dos 14 aos 18, era um salão de um espanhol, chamava Della Lastra, Rafael Della Lastra, só que na época, eles foram os primeiros caras que trouxeram... Quatro anos lá. É, de assistente e aprendendo. Só que era um salão de altíssimo padrão, ou seja, para você passar cabeleireiro lá, você tinha que ir para a Espanha, ficar 12 meses em Barcelona e eu era duro. Doze meses? Doze meses, eu não tinha grana. Onde era esse salão? São Paulo? Era no Jardins, era na Rua Bela Sintra, era na Rua Bela Sintra. Então eu comecei de aprendiz nesse salão. Comecei como assistente. 30 anos atrás, não existe mais esse salão. O salão não mais, não mais, não mais. E aí eu juntei uma graninha, quando eu fiz 19 anos, fui para Barcelona, estudei lá, voltei, e quando eu voltei eu era o cabeleireiro mais novo da rede dele. E aí começou, de fato, a minha carreira acontecer. Então eu comecei lá, cabeleireiro sem cliente. Então não tinha clientela, tudo devagarinho e tal. Só que, aí você falou da técnica da Espanha, qual que foi a sacada? Antigamente o cabeleireiro, isso tem a ver com escala também, o cabeleireiro demorava para cortar um cabelo uma hora. Ele demorava uma hora para cortar um cabelo, tanto de homem quanto de mulher. E esse Instituto Longueiras em Barcelona, ele criou uma técnica que chama programação. São inclinações no cabelo que em 3, 4 tesouradas você termina um corte. Ou seja, o cabeleireiro começou a cortar cabelo em 5, 7 minutos. E eu aprendi a otimizar tempo. Então, ou seja, numa hora o cara consegue cortar 3, 4 cabelos ao invés de um cabelo só como era antigamente. E aí, eu comecei, eu trouxe essa técnica para o Brasil, pelo Longueiras, e eu comecei a dar aula para cabeleireiros ensinando essa técnica. Então começou de domingo no salão com um grupinho de duas pessoas, cinco pessoas, dez pessoas, o negocinho começou a crescer, começou, eu mesmo, você falou de cruzar e cabecear, na época eram páginas amarelas. Você sabe que para não ficar feio, o que eu fazia? Eu pegava as páginas amarelas, cabeleireiros, e ligava. Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodrigo, aqui do Dela Lassa. A gente vai estar fazendo um curso assim de técnicas do Longueiras. A gente fazia captação porque não tinha cliente. Ah, você pegava páginas amarelas de profissionais e ligava, que legal. Não tinha lead, não tinha nada. Você prospectava assim, que legal. E eu vendia o curso meu mesmo, chegava lá e eu dava aula. É, que legal. E começou devagarinho, aí as marcas de cosméticos começaram a descobrir que eu juntava lá 30, 40 cabeleireiros, começou a patrocinar minha sala de locação de hotel, começou a me levar para as cidades e eu comecei primeiro no mercado educacional de profissional de beleza. Hum, com o aprendizado que você já trouxe. Isso que eu já trouxe da Europa. Então, você já veio da educação. Hoje, quanto que você atende por dia, assim? Não, você já falou 30, mas ao mesmo tempo... Poxa, porque... É que às vezes, ao mesmo tempo, eu estou com 12. Então, tipo assim, um homem, você vai lá cortar o cabelo, você vai chegar, já vai lavar seu cabelo, eu já vou cortar. E às vezes tem uma mulher que vai fazer cor lá, vai ficar 4 horas, 5 horas comigo. Você está atendendo ali e tal, muito inteligente. O desafio que eu tive para escalar o meu negócio foi o quê? A pessoa não marcou com o meu colorista, ela marcou comigo. Então, a responsabilidade toda ali é minha. Então, acho que o desafio que eu tive ali foi deixar aquelas 12 pessoas muito boas, até melhor que eu, no serviço, porque eles fazem o dia inteiro cor, para justamente pegar a minha leitura, pegar a minha forma de trabalhar e eu ter a confiança que eu vou estar cortando o cabelo do Samuel lá, tranquilo, mas que vai estar fazendo um loiro ali e vai estar em boas mãos com uma pessoa que vai fazer muito bem feita. Legal, boa, boa. E, assim, você começou a crescer muito no digital. Quando foi que você começou a aparecer e falar no digital? Olha, no digital, que ainda sou da época da Páginas Amarelas, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com educação profissional, ganhei um nome entre cabeleireiros, então, assim, você ia lá para Manaus, um cabeleireiro me conhecia, por causa dos treinamentos que eu rodava o Brasil fazendo. E, por um acaso, eu comecei na televisão numa época que não tinha internet também. Então, na época, a televisão tinha uma força gigantesca. Eu comecei na Bandeirantes, eu comecei na Bandeirantes, fazendo transformação nesses programas ao vivo que passam de manhã. Você foi e mandou um e-mail para eles? É isso. É, foi um e-mail. A história foi assim, o meu pai, eu comentei com você, ele faleceu de depressão, meu pai teve um problema de depressão. E um dia eu estava de manhã assistindo TV, antes de ir para a academia, zapeando na TV, parou na Bandeirantes, estava assistindo depressão. Aí, contando a história de uma mulher e tal, que estava passando o processo, a pauta do programa, tinha uma especialista lá. E eu lembrei do meu pai, fiquei com dor da mulher, eu falei, pô, e eu mandei um e-mail falando, meu pai morreu de depressão, eu estava vendo uma matéria, nosso salão na época era no Murumbi, eu falei, no Murumbi? E eu dou de presente o cabelo, manda ela ir no salão que eu vou arrumar o cabelo dela, às vezes fica mais feliz, né? Aí a Bande me respondeu, eu falei, você pode vir aqui fazer? Aí eu falei, pô, folgado, estou dando de presente, quer que eu vou ainda ir fazer? Eu falei, não, manda ela ir no meu salão fazer. Estou dando de presente para ela. Ela falou, não, a gente quer gravar. E nem tinha esse negócio de cabeleireiro, fiz uma transformação ao vivo no dia a dia, caraca. Deu audiência, ganhei um quadro de televisão, ali na Bande, eu fiquei quatro anos, quatro anos, e depois eu fui fazer o Esquadrão da Moda, no SBT. E passou no horário nobre, era um programa que bombava tem quanto tempo você faz o Esquadrão da Moda? 14 anos. Muito tempo. Caraca. Só que é isso, a internet tem quanto tempo? Se for pensar. É, que bomba mesmo, né? 10 anos, 12 anos. Então, eu fiquei numa época na TV, só que o que acontece, quando começou a parte digital, já tinha um público gigante da televisão. Então, rapidamente, as redes começaram a crescer. Você fez um cross-media, você foi jogando. Legal. Então, assim, o seu posicionamento é muito bom também, para você chegar na TV, você sabe se portar, você tem postura, sabe falar bem, apresenta um bom trabalho, porque também não é... Você não vai chegar a qualquer pessoa e entrar na TV sem postura, sem uma boa fala, sem uma boa comunicação. acho que me ajudou muito. Ah, é? É, porque você fala, você dá uma aula para 200 pessoas e você está em um estúdio aqui com 3, 4, 5 pessoas e duas câmeras e é aqui, não tem ninguém. Tipo, se for pensar, é pouca gente. Então, acho que o trabalho educacional me ajudou. Legal. Como postura, para onde você olha. Legal. Você nunca vira as costas para a câmera, você tem uma noção de áudio. Então, isso para mim foi um treino. É interessante que quando você tem essa visão maior de fala, comunicação, postura, muda tudo, né? Tem gente que às vezes fala, porque o fulano também não concordo que empresário, ele tem que ser empresário, ele tem que fazer o negócio, tem que ter dia a dia, não é só palestrante. Mas palestrar é muito bom, te posiciona, te melhora a comunicação. E eu sou a fã adepta, eu vejo quantos empresários que estão no bastidores que tinham que estar dando as suas lições, tinham que ensinar as pessoas, né? Então, eu sou esse, que quero levar. Tanto é que a Luiz Helena Trajano foi uma das que eu incentivei a gerar conteúdo no digital. E ela é ótima. Cresceu muito, foi o Globo News lá entrevistar ela, falar, bilionária gera conteúdo gratuito na internet. Então, eu acho que isso faz muita diferença, né? Posso contar uma coisa da Helena? Eu trabalhava no Estúdio W, antes de montar o meu salão, lá no Shopping Guatemi. E ela cortava cabelo lá. Você sabia que fazia uma roda de assistentes nela e ela contava a história dela pras pessoas, na amizade, pra incentivar? Que legal. Ela é demais, né? É. Ela é demais. Ela é muito simpática, onde ela faz, é muito querida. E é lotadora, né? Mulher de trabalho. Isso é uma coisa que eu acho que, assim, pelo menos aconteceu na minha carreira. Eu acho que, óbvio, hoje você tem todas as ferramentas, né, que te ajudam a divulgar, mas sem trabalho, é difícil as coisas acontecerem. Eu acho que tudo dá trabalho, não existe a fórmula fácil de ganhar dinheiro sem trabalhar. Sim. Cada um, cada mercado tem sua dificuldade, seus desafios, mas você tem que acordar cedo, dormir tarde, fazer mais que os outros, fazer mais tempo que os outros, né? E quais lições você aprendeu quando você foi pra TV, assim, que você teve que se posicionar diferente, né? Eu acho que, assim, você começou, de repente, a sair na rua e as pessoas te reconhecerem. Sim. Quais lições você tirou nos primeiros anos de TV? Olha, o Esquadrão da Moda foi assim, eu falo que foi a grande virada da minha vida, né? Porque, como eu te falei, os cabeleireiros me conheciam, o meu mercado me conhecia, o público final não. Então, eu tinha a minha clientela normal, né, que já eram meus clientes, e o mercado de cabeleireiros. O Esquadrão da Moda, ele foi pro ar numa época que tinha um formato americano que passava no Discovery, bombava no Brasil. tipo um Masterchef, tipo um Bake Off, era um programa que era super assistido fora do Brasil. E me chamaram pra fazer a versão brasileira do Esquadrão. E ele foi pro ar no SBT quarta-feira, quarta, nove e pouco da noite. É um horário maravilhoso pra TV, não tinha internet, ou seja, todo mundo em casa tava assistindo televisão. E foi um momento que, tipo assim, ali foi a virada pra mim. Então, de fato, as pessoas na rua, o público final, a mulher em geral, me via num shopping e falaram, ah, o cabeleireiro, ah, adoro o seu trabalho. Só que, você falou dessa questão das pessoas me conhecerem, pra mim, até hoje, eu acho que foi muito prazeroso, porque acho que é diferente de uma série de um artista. Ah, não, comigo é elogiar o trabalho, falar que me adora, que me acompanha. E ver o resultado que você dá ali, né? Então, é bem tranquilo. Nossa, legal. Mas, aí, bom, você, depois que passou a era da TV, começou a chegar mais a era do digital. Você falou assim, é aqui que eu tenho que ir, aqui que eu vou, né? Então, quais dicas você dá pra quem é profissional e gostaria de, por exemplo, se posicionar melhor, né? No digital, que você manda bem. Você pode falar, não vem com modéstia, não. Não, né? Pode parar. Eu acho que qualquer pessoa que tem 4 milhões de seguidores só no Instagram, quase 5 milhões, na verdade. Eu acho que assim, tem pessoas igual, a gente estava falando de um amigo, o Elias, o Elias faz um trabalho muito bacana, eu vejo que é muito mais profissional de internet. Eu acho que a minha rede social, eu levo ela muito no instinto, pra você ter uma noção, é eu que edito, é eu que gravo, eu posto pouco, mas quando sou eu de verdade ali, entendeu? Então assim, o segredo que eu sempre fiz na minha carreira, que sempre funcionou pra mim, foi justamente entregar pro público algo que, não só cabelo, um cabelo bonito. Hoje meu TikTok praticamente é só de dica de beleza. Aí, sim, na inspiração de conteúdo, até comentei com você a última vez que foi no salão, tem um site em inglês que se chama, acho que Answer the Public, conhece? Sim. Então geralmente quando eu quero produzir um conteúdo, alguma coisa, eu geralmente vou produzir o que as pessoas estão buscando. porque as vezes eu quero falar de loira, as pessoas estão buscando cacho. Boa. Então ali a minha inspiração de conteúdo. Essa dica. Eu dou essa dica no meu treinamento. Esse é the public.com. Você conhece esse site? Sim, claro. É bem legal. Eu utilizo, eu gosto de fazer pesquisas no Google Trends, por exemplo, o que está mais em alta. Então tem várias ferramentas que a gente vai olhando. Tem uma que chama Viral Finder, que é o buscador de virais. O que está dando mais certo nos perfis concorrentes ou segmentos que eu escolhi e colocar lá, e ele vai falar quais são as postagens mais virais que eles estão postando para você modelar. Entendeu? E é muito louco. Se você pega, tipo assim, você pega as tuas fotos, você vai lá no Instagram, você coloca as tuas fotos que tiveram maior alcance na postagem. Aí você foi uma postagem de um ano atrás. Se você pegar aquela lá e repetir, dá certo igual. Alguma coisa que naquela foto... E nem todo mundo viu, não tem problema, você pode postar. Sim. Sim. Então assim, eu acho que quando eu comecei a produzir conteúdo do que as pessoas estavam buscando, realmente eu comecei e tem um alcance muito maior. E aquilo, porque a internet aconteceu, todo cabeleireiro hoje tem seu Instagram, então assim, cabelo bonito por cabelo bonito, não muda muito. Então hoje eu aproveito essa facilidade que eu tenho de falar, de explicar, para ensinar as coisas na internet para as pessoas, de como cuidar do cabelo em casa, como o tempo correto ali para cortar o cabelo, o que ela pode fazer para proteger da piscina. Então esse tipo de conteúdo para mim está funcionando bastante para o público final, mas com dicas que a pessoa pode ali fazer na casa dela. Então isso aí, eu acho que hoje na minha rede é o que tem tido o maior sucesso, tanto no Insta, quanto no TikTok. Top, hein? Legal demais. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Obrigado. Até, só de prêmio, você tem o Prêmio Jovem Talento do Sebrae, Tesouro de Ouro, caraca, um, dois, três, quatro, cinco, seis anos. Há alguns anos, é. Tesouro de Ouro é uma premiação do... É uma premiação do Brasil pela revista Quem. Autor de dois livros, tem livro? Qual livro? Na verdade, um é para o segmento profissional e um que eu lancei quando eu licenciei um produto para a GQT que chamava Como o Seu Cabelo Pode Transformar Seu Visual. Falando de visagismo, de imagem que o seu cabelo transforma. Eu publiquei esses dois livros. Caraca, prêmio de maior influenciador de beleza no Brasil, três anos também. É, o IBS. Esse aqui é do IBS o ano passado. Caraca, meus parabéns. É. Ó, então você sabe fazer algo muito bem feito, na verdade. Bem com modéstia, não? Porque ele falou assim, não, eu vou fazer e tal, intuitivo. Não, você faz um intuitivo muito bom, então. Parabéns. Eu acho que é o arroz com feijão bem feitinho. Aí tem uma dica boa. Vai lá, traga isso pra gente. Eu acho que o arroz com feijão feitinho... Tem até aquela postagem da caneta BIC, né? É. Fazer o básico bem feito. Caraca. Aí pega uma foto da BIC na década de 50 e a BIC hoje é a mesma BIC e vem de horrores. Então, acho que fazer o arroz com feijão bem feito... Animal. É. Às vezes você quer inventar roda e às vezes fazer o básico bem feitinho e te... É um bom insight. É. Mas eu admiro muito. O Elias é um amigo nosso em comum. Eu sempre vejo... Manda bem demais. Ele manda no digital. Eu acho que o Elias ele de fato profissionalizou. Influência de bons amigos também, né? Tá sempre com vocês aqui, mas é um menino que faz um trabalho muito bacana. Diferente do meu, até muito mais profissional. Eu preciso profissionalizar o meu porque o meu eu acho que é muito instintivo. Às vezes eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa ali mais profissional ali nas minhas redes. Mas tá funcionando. Boa, tá funcionando. Top demais. Ó, Rodrigo, hoje você como empresário, né? A sua vida deve ser um pouco corrida. Sim. Você tem hoje, você aglomera tarefas, você tava me contando, né? Tem um dia que é o dia de gravar. Por exemplo, quarta-feira é o dia de gravar. Gravar pro digital. Digital. O tal dia talvez seja pro programa, né? É, senhor. Aí quando eu gravo programa, aí eu por um período de temporada eu não gravo digital, eu deixo esse dia só pra televisão, que é a quarta também. Entendi. Então assim, eu atendo no salão de terça, quarta eu gravo conteúdo ou é TV ou é digital, quinta salão, sexta salão, sábado salão. Domingo, descansa um pouquinho, né? Tem que ser, né? Pega um avião à noite e segunda-feira é onde eu dou curso no Brasil pra profissional de beleza, porque é folga do cabeleireiro, por isso que tem que ser segunda. Sim, entendi. Então segunda-feira... Ou seja, pega o avião no domingo, meu Deus do céu. Domingo à noite. Domingo à noite. E eu falei, teve uma época quando eu era casado, eu fazia oito palestras por mês. Eu trabalhava sábado, sábado à noite pegava avião, dava curso no domingo, outro avião, curso na segunda, estados diferentes, terça eu tava no salão, varava seis meses. Meu Deus. Eu lembro que amigo para até de te chamar, né? Rodrigo, vamos lá pra fé, não posso? Ah, não posso, não posso, não posso, daqui a pouco você nunca nem te chamou mais. Eu lembro que quando eu tinha um dia de folga, depois de seis meses, eu ficava deslocado, eu não sabia o que eu fazia. Porque eu falei, vou fazer o quê? Ninguém me chama mais, eu não vou para nenhum lugar, né? Então, eu trabalhei bastante. A agenda é muito corrida. Corrida. E é o esforço que fez você chegar, onde chegou, né? Sim, sim, sim. E qual que é a diferença? Agora eu queria apontar sobre o corte de cabelo e a postura da pessoa no posicionamento dela. Qual que você acha que é a diferença que faz? Algumas dicas que você pode dar pra gente sobre isso. Em cobrar, eu acho que assim, a questão de valores, né? Às vezes você vai no salão, pode pagar 20 reais no corte, quando você pode pagar 300, 400 reais no corte de cabelo. Eu acho que é fazer o cliente entender que o seu não... Pelo menos é o que eu tenho que fazer na minha parte de visagismo. Que não é o corte de cabelo em si. Corta cabelo, um monte de gente corta cabelo. É a tua visão. Então, na verdade, hoje eu vejo que a minha cliente ela paga não somente pelo meu corte, é pelo meu olhar. Caraca. Entendeu? Entendi. O olhar meu do que pra ela fica melhor ou explorar a melhor versão dela. Sim. Ou explorar a melhor versão dela naquele momento que o ser humano, ele muda. Entendi. Porque você tem metas, você tem os desafios no momento que está na tua carreira. Daqui a 10 anos você vai ter em outro. É. Momento mais... Indo mais pro artístico, no meu caso. Indo mais pro espetáculo, o evento espetáculo. Então, vamos trabalhar isso aqui. Então, você tem o ser humano, ele passa por momentos na vida, por exemplo, uma mulher. Em visagismo, o cabelo longo, ele passa o quê pra uma mulher? Aquela imagem da sensualidade, da delicadeza. O cabelo curto pra uma mulher, uma imagem mais forte. Então, uma menina virou CEO de uma empresa com 30 anos de idade, ela precisa de uma imagem mais forte. Então, ela vai buscar um cabelo mais corporativo. Poxa, uma mulher se separou com 50 e quer se sentir desejada de novo, que as pessoas olhem pra ela, ela vai clarear o cabelo, ela vai deixar ele maior, ela vai trabalhar movimento. Então, esse direcionamento que eu faço com meus clientes, é que eu acho que você passa pra ela que ela não tá indo lá só pagar o corte, entendeu? Então, você pode cobrar um pouco mais, é isso, é um olhar diferente. Eu falo que eles pagam pelo meu olhar. Sim, e muda tudo. Sim. É um olhar, é o que você fez no meu cabelo lá. Meu cabelo não ficava do jeito que ficava, você não é fazendo assim. Você sabe, né, como fazer, né? Isso aí, você se especializou nisso. E, às vezes, detalhes, o seu caso era um detalhe, o comprimento tava bom, era a forma que você penteava e um volume que faltava. E foi quando me chamou a atenção. Eu vi você num vídeo e você tava faltando, tipo, você dividia de um jeito que abaixava, você criou um volume, te alongou, afinal, meu rosto. É, meu rosto tem que ser assim. Cara, e você sabe que direto, eu acho que eu te mostrei outro dia, eu marquei, né, você? Alguém comentou? Direto alguém, especialista em visagismo, vai lá e fala, olha, o exemplo do Samuel, antes e depois. Olha, que legal. Direto alguém fala, né? Passei pelo Taleb também pra trabalhar um pouco mais lá. É maravilhoso, Alexandre. Sim, demais, incrível. Eu convidei ele pra vir aqui, ele vai ficar feliz. Incrível. Ali é fera, ali é o maior consultor de moda masculina hoje do mercado. É. Vou falar mundial porque eu não conheço todos de fora, mas sem dúvida é um dos maiores. Esse tempo ele palestrou no Black pra galera também, foi demais, né? Alexandre é muito bom. E digo pra todo mundo também, viu? Cara, muito, muito massa. Pra você, né, hoje a etapa que você vive, né, no seu salão, é um baita do salão, uma sala bonita, tem muita gente lá, como que é essa correria de ser um profissional e ser um empresário também, essa vida. Você fala que o salão é o que me demanda mais horas ali, mas não é... Hoje a empresa de cosméticos... Calma, mas é uma estrutura. 90 pessoas ali trabalhando. Porque a empresa de cosméticos acabou, hoje a gente tá indo pra terceira fábrica. Então hoje a Olenca... Terceira... É, a gente ainda não falou sobre isso. A empresa de cosméticos, a gente tá indo pra... Olha, o último número que a gente pegou entre, ó, escritório, fábrica, distribuição, equipe de vendas, diretamente com a empresa ali são quase 1.500 pessoas. Entre distribuição, venda e... E tudo. Então a empresa nossa, ela cresceu bastante. A gente tá com o galpão aqui, perto da família aqui, que vai ser a fábrica maior. Então hoje eu fabrico tudo pra cabelo. Hoje eu tenho fábrica de coloração, que é uma... O que eu tava te explicando, é uma licença diferente, é uma outra fábrica. A gente tem a fábrica de cosméticos e o escritório que era em Osasco, a gente trouxe agora pra ver esse galpão, e vai ser tudo ali. Vai ter uma fábrica maior aqui com o escritório em cima. Então hoje eu fabrico toda a cadeia profissional que o cabeleireiro precisa pra trabalhar. Coloração de cabelo, potes colorantes pra clarear, tratamento, finalização. Então a minha especialidade hoje, a Olenca, ela é uma empresa que fabrica produto pra abastecer salões de beleza. Isso, ser cabeleireiro, me ajudou muito. Porque eu sei de fato o que o cabeleireiro precisa ali. Eu sei botar um produto na mão, colocar no cabelo, falar tá pesado, tá leve. Esse entrega um resultado, esse não entrega. Então me ajudou... Tudo que você faz, você faz muito bem, né? O que você acha que foi isso? De fazer bem feito? É. Ah, acho que é tesão. É? É. Você é um cara que tem tesão? Eu vi você, pô, super orgulhoso. Brilha os olhos, né? Me mostrando as coisas, seu crescimento aqui. É, nossa apreensão. É, sua apreensão ficou maravilhosa. Então acho que você tem tesão no que você faz. Sim. Então acho que ter tesão no que você faz, a carga não é tão pesada quanto parece pros outros que vêm à tua vida. Então acho que por mais que eu trabalhe muito, eu gosto muito do que eu faço. Eu falo que se eu ganhasse um bilhão na loteria, sábado eu não iria mais pro salão, mas de terça a sexta eu ia. Eu ia bater papo com a turma, cortar, trocar ideia. Ter experiência na cadeira ali, talvez de cortar 30 cabelos ia cortar 12. Entendi. É, mas eu gosto do que eu faço. Gosto de coração. Aprenderia a graça a fazer, né? Me mataria ficar no escritório da Olenca atrás de um computador. Entendi. Não é a minha, não. Eu gosto de conversar, gosto de trocar ideia, de aprender. A cadeira pra mim foi, como eu falei, de família simples, né? Não tinha um pai pra me orientar, minha mãe ali pra dar conselhos de carreira e tudo. Então, meus mentores foram clientes na minha cadeira. Olha. Que foram me dando dicas. Caraca. Desde o meu primeiro imóvel pequenininho, o que era a melhor oportunidade. E ali... Mas, ó, você foi atrás disso. Porque a pessoa podia sentar na sua frente e você podia não extrair. Sim. Você quis extrair. Aprender. Você tinha um olhar radar aberto, né? Aquele negócio do radar, né? Você quer comprar um carro branco, você quer estar olhando uma SW4 branca. De repente, todo lugar você está vendo uma SW4 branca, né? Porque você ligou o radar. Agora você estava com o radar ligado pra prender, então. Sim. Vendo a oportunidade das pessoas sentando ali na sua frente. Não, e foi a lição. Foi assim, o maior laboratório da minha vida foi a cadeira. Em tudo, em tudo mesmo. Tudo mesmo. Acho que é assim, a maior mentoria que eu tive foram dos meus clientes que queriam ser o bem. Eram pessoas estudadas, bem-sucedidas, que queriam ver o meu crescimento. E de coração foram me orientando em cada passo. Então, às vezes, eu sei que eu tenho cliente que trabalha com investimento, eu estou querendo investir num negócio, quando ele vai cortar cabelo, eu estou querendo fazer. Bom, não, faz isso não, Cintra. Isso aí é... Então, já... Isso é muito legal. Olha que legal. Já adianta o caminho. Tudo. Eu falo que eu nunca perdi uma viagem, porque assim, da época aqui não tinha muito... Nunca perdi uma o quê? Viagem. Viagem. Puta, devia ter ficado num lugar, devia ter comido ali. Eu, às vezes, estou com um lugar, vai para a Tercos, vou para a Tercos em Caipos. Pô, ninguém conhece. Pô, eu vou para a Tercos. Aí você começa a falar com os clientes, vai viajar a Tercos, vou assim, vou para a Tercos em Caipos. Já fui. Falei, sério? Onde você ficou? Já ficou aqui? Vai comer aqui? Quem vai comer aqui? Eu lembro quando eu chegava nos lugares, eu já conhecia onde ficar o que comer. Caraca. Já foi em Bahamas, Já fui lá também. É maravilhoso. Oi? Você foi para a Tercos em Caipos? Eu fui, fui para... Tercos é lindo, é a água mais clara do Caribe. Na verdade, eu não parei nessa ilha, eu parei na... Parei na... Não lembro o nome da ilha. Eu fiz o cruzeiro do Royal Caribbean e a gente passou por alguns. Eu acho que a gente... Você sabe que no... No top 10 de praias do mundo, a única do Caribe que entra nas 10 praias mais bonitas do mundo é Tercos em Caicos. É? É um lugar quase ninguém. É uma ilha inglesa. Tem uma ilha que ela... O Royal Caribbean é dona da ilha. Eu acho que é lá em Tercos em Caicos. Cocoquei isso? Cocoquei. Cocoquei. É uma ilha da Royal Caribbean. É do lado, não é? Próximo. É Bahamas. É Bahamas. A água é linda. E Tercos eu conheci assim, eu gosto muito do Caribe. Já tinha conhecido quase todas as ilhas. Eu queria ir para um lugar diferente. Aí eu comecei a pegar no Google Satellite e eu vi uma ilhotinha com um negócio azul. Eu comecei a abrir, abrir, abrir. Eu vi lá. Tercos em Caicos. Que muita gente não conhece. Maravilhosa. Ah, legal. Maravilhosa. A água mais... Eu não conheci o Bora Bora e Maldivas. Mas de Caribe, para mim é top 1 de praia. Eu conheci Maldivas. É maravilhoso. Maldivas e Bora Bora eu não conheço. Violento. Violento. Dá trabalho de chegar. É longe. Então, Tercos é legal porque é perto. É um voo da American Airlines de uma hora e meia de Miami. Caramba. Ah, para Miami uma hora e meia está em Tercos. E tem avião lá. Avião bom. Avião normal da American Airlines. É não. A ilha que eu fui desci o avião hidroavião que chama. Nossa, você leva 14 horas para Dubai. Dubai mais 3 horas. Eu já estava em Dubai, no caso, para uma viagem e experiência que a gente fez. 3 horas você está em Malé, que é a capital. De lá eu peguei um aviãozinho mais fuleira, fuleira, mais 40 minutos para uma outra ilha maior dessa ilha, mais uma lancha de noite, tudo escuro, pá, para chegar. Foi um dia de viagem. É maravilhoso também. Deve chegar lá. Nossa, maravilhoso. Essa viagem... Eu acordei um dia de madrugada, estava chovendo e estava umas... Bah, movimentado. Acordei de madrugada. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Porque eu estava naqueles bangalôs em cima da água. Maravilhoso. E bati água, de noite, escuro e chuva. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Aí no outro dia, estava um céu aberto. Eu falei, puta que é foda. Agora que você virou papai, você vai ver, a vida muda muito, né? Muda, né? Meu filho tem 9 anos. Eu falei assim, a última viagem diferente, assim, eu estava no Alasca com a minha esposa. A gente foi para o Alasca. Ela estava grávida de 4 meses. A última vez que o filho nasceu, é só resortinho no Caribe. É só praia, hotelzinho. É lugar mais de boa, né? É de boa. É algo gostosinho, calor. Top, boa, muito bom. Cara, então, você é um cara... Você é muito agitado? Acho que é, né? Eu sou, eu sou. Eu fico pensando bastante. Você tem muito... Você tem... Acho que tem gente que fala assim, ah, déficit de atenção, entendeu? Cara, eu sou assim também. Toda hora, pá, pá, pá. Isso me faz bem, na verdade. Eu não acho que... Não te incomoda. Tem pessoas que vê... É, pra mim não me incomoda, mas tem já... Já me receitaram, já falaram o médico... Você acalmar? É, você tem que tomar um negócio aqui e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que talvez é vontade que a gente tem, né? Talvez o nosso caso não é... É que, não sei, tem graus, né? Mas, cara, eu gosto tanto de falar com tanta gente. Eu imagino você, pra dar conta de 12 pessoas ao mesmo tempo, você tem que ser muito agilizado lá. Você não tem... É a dinâmica... Você tem que ser assim, você tá vendo tudo. Você tá cortando o cabelo aqui e olhando ali. É isso aí. Isso, né? Eu tô palestrando, eu sei o amigo, o dia que tomou um café ali, no meio da... 1500 pessoas, eu tô olhando todo mundo ali, tô vendo. Você olha a fisionomia, né? Você começa... É. Sabe o que eu faço, quando alguém tá dormindo na minha palestra? Ah, você chega perto. Eu tô dando um curso, eu chego perto, eu desço do palco, quietinho, faço assim pra galera, vou até a pessoa, paro na frente dela e continuo falando do curso. Gente, eu peguei essa mecha, aqui eu vou aplicar o produto, eu vejo dormindo, eu faço assim, ó. E aí eu aplico devagarinho, desço na frente, quando a pessoa abre o olho, tô na frente dela, lá ela desperta e não dorme mais. É, toma um susto, né? É, que às vezes viajou bastante pra estar no curso, tá sentadinha lá, né? É engraçado. Eu aprendi uma técnica, quando eu comecei a fazer as palestras, né? Eu ouvia dizer que você tem que olhar pras pessoas mais energizadas e com a energia boa, assim, aberta, né? Tipo, a pessoa tá feliz, aí você tem que olhar pra ela, que ela vai te dar energia. Beleza, eu aprendi isso, comecei a fazer isso, só que quando eu desenvolvi, cheguei no novo patamar de comunicação, de palestra, eu comecei a olhar pras pessoas que estavam com o cara mais ruim. Então, um dia eu lembro de um, eu fui palestrar 10 horas da noite, sexta-feira, no lugar, e tinha umas 3 ou 4 pessoas ali com uma cara que não tava tão boa. Os restos estavam assim, fã, legal, tô feliz, tal. Outros não. Tava o cara mais fechado, eu falei, essa pessoa tá aqui, obrigada, tá não sei o quê. E eu olhava pra essa pessoa e direcionava ela e falava, energizava, que eu vi daqui a pouco vai mudando a fisionomia, citava o nome dela, vi o nome do crachá, puxava essa pessoa. Hoje eu começo a olhar pra pessoa que tá mais ou menos e falava, vou fazer essa pessoa virar energia. De repente, a energia da sala é outra. Isso foi uma questão de segurança também, de continuidade. É igual você faz, o cara tá dormindo, você faz o cara dar uma acordada. Você sente o público, e é totalmente diferente. Você vai dar uma palestra no Sul, é curioso, a educação é diferente, eles têm uma colonização alemã, italiana, eles são mais na deles. Tão tudo bruxo marrom, adorei, foi o melhor curso que eu fiz. Eu sou muito mais, você vai pro Nordeste, o povo te abraça, te pega, te traz docinho. Carismático. Então é diferente o Brasil. E São Paulo, o paulista? Acho que aqui no São Paulo é variado, né? Tem gente do Brasil inteiro aqui, então... Que São Paulo que mais tem... São Paulo é misturante. É gente que mudou, outro dia tava lá na mesa, cada um de um lugar, a gente conversando, fulano, 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 cada um de um lugar. São Paulo é uma misturada, mas assim, o Brasil é muito grande, né? Você pega o comportamento do pessoal do Sul, e a educação deles é diferente, né? Sim. Eles são mais contidos e tudo. Mas é curioso, às vezes, eu lembro no início da minha carreira, quando eu ia dar um curso no Sul, eu sentia o pessoal mais quietinho, aí, por exemplo, será que eles não tão gostando do curso? Entendi. Só que na hora de bater foto no final, eu faço com todo mundo. Aí eles falavam assim, nossa, eu adorei. Aí eu falei, é o jeito. É o feedback, é o jeito. É verdade, tem a cultura, né? Igual o japonês, você vê, né? O japonês sempre é muito bonzinho, com o comportado, né? Eu fiz intercâmbio em um lugar que tinha pessoas de várias nacionalidades. Fiz em Nova York. Os espanhóis eram bagunceiros, cara. Os espanhóis, já os japoneses eram os quietinhos, comportados. Era bem assim, sabe, disciplinado. O brasileiro também era farra, falava alto. Nossa, é um negócio também. Então, às vezes, eu sabia já de qual país a pessoa era pelo comportamento. O comportamento dela. E você aprende a ler pessoas, né? Eu falo que cabeleireiro, ele ganha uma habilidade que é igual imigração da polícia americana, né? Eu quero chegar lá. É, você começa a trabalhar com muita gente, você ganha a personalidade da pessoa de uma forma muito rápida. Bateu o olho, viu? Do jeito que falou. Rapidinho, você já sente a pessoa. Se é uma pessoa mais difícil, se é uma pessoa mais fácil, se é uma pessoa mais aberta, mais fechada, quer conversar muito, não quer conversar muito. Rapidinho, você já ganha uma personalidade rápida, assim, da pessoa por trabalhar com gente. isso você tem que ter uma percepção de olhar para pessoas, né? Pessoas, você entende, lê pessoas. Lê pessoas, o jeito que chega vestido, você entende mais da personalidade dela. Eu acho que é uma dica de network. Você tem que entender de pessoas para ser bom de network. Porque se você não repara as outras pessoas, você não observa, não observa o comportamento, como você vai fazer bem em network, né? Então, na cadeira, já sabe quem é quem ele, qual é o comportamento. Tem muito empresário que você já sabe que o cara vai bombar, né? Acho que como eu lido com muita gente, assim, no meu público, no meu público, empresário, empreendedor, eu fico olhando, eu já sei quem é quem, quem que vai dar bom. Você vê o cara começando, a gente citou o nome de alguns amigos, o relator, sabe o cara ia dar bom. Por quê? O padrão mental é a forma de agir. Você vê, né? O cara bacana, o cara... Tem uma frase que diz assim, então, isso de várias pessoas, né? O sucesso deixa pistas. Quando a gente está conversando aqui, uma coisa que eu acho que no podcast é muito bom que você que está ouvindo, a gente tem aqui, estou tentando extrair, conversar com você, a gente está vendo as pistas do Rodrigo sobre o sucesso dele. As pistas que ele deixou, trabalhou para caramba. Você pensou em escala também, hoje você tem, poxa, quantas pessoas trabalhando? Sabe uma coisa que a gente pode fazer? Acho curioso isso aqui. Você falou que você tem quase 1.200 pessoas? 1.500 pessoas. 1.500 pessoas no total, né? Sim. Trabalham, vamos supor, quanto tempo essas pessoas trabalham? A semana toda. São pessoas que diretamente sustentam a casa. 8 horas por dia. É. Então, vamos supor que você trabalhe 8 horas por dia vezes 20. Não, você trabalha um pouco mais. Mas é uma pessoa comum, vai. Tá. Uma pessoa comum. Ela vai trabalhar 160 horas por mês. Tá bom? Eu fiz uma conta aqui, não, peraí. Se você trabalhou 8 horas por dia vezes 20, né? Que é 20 dias. 160 horas. 10 horas por mês. Se você tem mais uma pessoa trabalhando com você e mais outra, mais outra, quantas horas empregada os negócios que você tem no total acontecendo? Olha, uma coisa que tocou muito... Quantas? Vou falar. Olha. 240 horas empregadas, 240 mil horas empregadas em trabalhos nos seus projetos. Você escalou ou não? Que legal. E você sabe que, assim, uma... Porque em salão você tem, por mais que é para um salão de beleza você falar de 90 pessoas é muita gente, 90 e poucas pessoas. Mas, assim, onde caiu minha ficha, eu falo assim, realmente, meu trabalho, assim, está impactando várias famílias, várias casas. Todo ano a gente faz uma convenção, né? De vendas, de equipe e tal. A última até eu contratei o Carnal, o Ike Chester. Chique, hein? Ike Chester. Sim, sim. Foram lá fazer para o meu... E aí no início da palestra a gente divide a equipe de vendas, o distribuidor, que é o empresário, a equipe de venda, a equipe técnica. Só que a gente abre o nosso evento com todos. E foi onde eu vi praticamente essas 1.500 pessoas sentadas. Caraca! E olhar a cabecinha de cada um assim. Você teve que alugar um baita do lugar, hein? Foi lá, foi a Atibaia. E aí eu vi a cabeça de todo mundo assim, falei, gente, olha que bonito. Cada pessoa daqui sustenta a sua casa do negócio. Uau! É legal. 1.500 pessoas, é muita gente. É bacana. Então, olha o tamanho, né? A dimensão que vai chegar muito legal. E, cara, eu acho que nessa trajetória, o que que acontece? Tem gente que fala assim, ah, não tem valor numa empresa que tem um influenciador, alguma coisa do tipo. Só que hoje, irmão, a gente tá vendo o poder da influência. Total. A primeira bilionária americana a sair na Forbes lá é Kelly Jenner, irmã da Kim Kardashian, que fez o quê? Uma empresa de cosméticos, de maquiagem. Aí você vê hoje as empresas que mais estão crescendo, um cara que é um baita do influenciador nas redes sociais e tá alavancando a empresa dele. Sim. Assim como você fez. Então, você tá na TV, você tá no social media, você tá lá levantando também sua empresa, cara. Esse é o jogo. Olha que legal isso. A gente falou, você comentou do Adib. João Adib, por exemplo. Da Cimed. Pô, da Cimed. Ele tá um baita influenciador levando agora. Mostrando o dia a dia dele. Eu também acompanho ele. E o que eu acho legal é o que ele tá fazendo com o filho dele, né? Você vê que o filho dele é jovem e tudo. E ele bota o filho no negócio. Você vê o filho já ganhando aquela energia do pai dele. Até meio falando igual, assim. Legal, né? Treinando o sucessor. Treinando o menino, é. Cara, então assim, acho que é muito massa ver isso que você construiu a sua imagem e ela alavancou seus negócios, né? Sim. Você percebeu isso em algum momento que você tava fazendo? Você sabia que, como eu te falei, teve um momento que a televisão, de fato, ela tinha um poder de alcance das pessoas gigantesco. E aí a internet ganhou esse espaço. Então, eu falo que essa migração eu acabei fazendo. Não a migração, porque eu faço os dois ainda, mas assim, de entender que, de fato, ali, toda vez que chega uma cliente nova pra mim, eu pergunto assim, alguém que te indicou pra mim? Pra saber de onde ela veio. Se ela veio da TV, se ela veio da internet ou alguma cliente que indicou. E teve um momento que, sem brincadeira, eu fazia essa pergunta só por fazer, porque 99% falava assim, te vejo na TV. Hoje, eu acho que 70% do público que chega no salão pra mim e fala assim, ah, eu vim cortar com você porque eu gosto de você. Ah, mas alguém te indicou? Ah, eu te acompanho no Instagram. Então, hoje... Olha só a diferença. Hoje, acho que 70% do público que vai de novos clientes pra mim são pelas redes sociais. E 30% da televisão. E nesse dia que você para pra gravar? Toda quarta-feira. Então, são quatro dias no mês que você grava. Toda quarta-feira. Deixa eu contar uma coisa que passou na minha cabeça fazer, que eu fiquei... Por exemplo, eu fiquei com vergonha, eu não fiquei com vergonha. Eu fui pra Orlando agora, e o Silvio Santos, tá lá, né? E esse programa, Samuel, mudou minha vida. Mudou minha vida, mudou a... E eu tenho muita gratidão por todos lá no SBT. Passou na minha cabeça tocar a campainha. Celebration lá? Juro. Tocar a campainha. Tocar no Google da... Olha, só vim agradecer o que você mudou na minha vida. Porque lá, pra mim, eles foram assim. Foi a grande virada mesmo a TV pra mim. O programa Esquadrão da Moda. E eu tava lá, né? Falei, poxa, vou lá, toca a campainha, só falo assim, ó. Só queria agradecer. Você mudou a minha vida e saiu embora. Falei, poxa, lá vai que alguém abre a porta e acha ruim, né? Não, melhor não. Mas realmente, eu sou muito grato a todos lá. Eles me receberam sempre. E olha que coisa curiosa. Eles têm lá um profissional que cortou o cabelo do Silvio Santos muitos anos. É o Jassa. Jassa. 12 anos também. 14 anos no SBT? 14 anos no SBT. Cheguei lá, eu tinha... Caraca, mano. Eu comecei a gravar esse quadro e eu tinha 29 anos. Caramba, velho. Você tá com 43. 44. Fiz agora em abril. Sim, fiz abril que dia? Eu fiz 11 de abril. O meu é de 26 de abril. Você é taurino. É, tô, tô. Eu gosto de comer bastante. Taurino, comer bem. Minha filha é taurina. 30 de abril, a bela faz. Dizem que isso tem influência, mas sei lá também. É. Sei lá. Olha só, você... Hoje o Instagram tá trazendo muito. Então, ah, na quarta-feira. Você se programa. Essa quarta-feira eu vou gravar. Tipo, como que é a sua rotina de gravação? Tipo assim, você pega o Enso de Public e fala assim, eu vi que tem demanda... Pra cabelos cacheados. Aí você tá gravando, você grava direto pra câmera, você tem o roteiro, qual que é a sua forma? Eu não funciono muito com o TP. Eu não gosto muito de ler e falar. Eu funciono mais no orgânico. Então, na verdade, eu acabo pegando... O TP é o teleprompter, né? O teleprompter, é. Então, obviamente, o pessoal, tem gente que manda muito bem. Você vê na televisão pessoal, lê TP lá, o seu suporte, olha a Eliana, você fala, meu, os caras são feras. Eles lê. Muito. Eu não gostava de teleprompter. Aí o pessoal que assistiu, vamos fazer. Eu comecei a usar algumas vezes. Realmente, quando você aprende, é muito bom. Porém, tem que se aprender a aprender. O roteiro tem que estar bem do seu jeito, senão não vai. Mas também eu gosto mais de fluir. Eu fluo. A maioria que eu gravo... O céu, o suporte, olha, a Eliana, você vê eles fazendo uma publicidade com o TP? É, mas nesse caso tem que ser TP mesmo. É muito orgânico, é muito... Você olha e fala, cara, eu não tenho essa forma tão orgânica. Então, eu sempre preferi pegar a ideia... Vou fazer um merchandising. Eu vou falar que esse shampoo, ele vai deixar o cabelo leve e hidrata. Eu prefiro falar com as minhas palavras. Entendi. Até mais orgânico. Então, eu quando eu gravo, eu pego um conteúdo. Cabelos... Como lavar cabelos cacheados. Tá. E eu prefiro ir no solto. Você pega os temas lá no esse e vai gravando. E vou gravando. Você grava em torno de quantos vídeos, assim, numa quarta-feira? Eu tento fazer um por semana, porque é o que a minha agenda permite. Não, não, eu gravo já... Quando eu pego uma quarta para o YouTube, um exemplo. Sim, sim. Eu já faço seis, sete vídeos. Sim. Só que eu posto uma vez por semana. Você pega os temas, já vai gravando. Aí, numa quarta hoje. A gente está gravando um podcast aqui, eu vou sair daqui e vou para uma reunião na empresa. Ah, então, assim, eu já peguei hoje para fazer o podcast. Eu marquei outra reunião. Então, eu já tento otimizar o máximo nesse dia, que, teoricamente, da semana, é o livre para mim, que é a quarta-feira. É aglomerar tarefas, né? Você aglomera tarefas. Sim. Então, é legal, massa. Então, é interessante. E aí, eu tenho que fazer essa produção aí. Porque tem gente que fala... É legal essa sacada sua, porque tem gente que fala assim, ah, eu não tenho tempo para gravar e tal. Mas você separa um... Talvez uma manhã você grava sete vídeos para o YouTube e vai render dois meses para o YouTube. Eu começo a gravar dez da manhã, duas da tarde, acabou. Isso aí, um mês e meio de YouTube. É, então, excelente. Vou fazer seis, sete vídeos, vou postando... Só que aí, a frequência de postagem fica um pouco menor, né? Então, no meu YouTube, todo domingo, uma da tarde. Entendi. Mas eu não coloco lá, como... Todo domingo, uma da tarde, vídeo novo. Você não coloco. Não, se der um ruim numa semana, não é. Você não se compromete. Você não confete com ninguém. Mas quanto tempo você solta todo domingo, uma da tarde? Ó, de arrependimentos da minha vida. Ah. O YouTube, eu comecei a postar ali faz um ano e meio. Ah. Só. Se eu tivesse feito o YouTube, na época que eu já fiz as outras plataformas junto com o meu conteúdo, estava com um canal com sete milhões de inscritos. Putz. Porque você viu, o Facebook, uma fanpage, lá está com sete, oito milhões de inscritos. Ah. O meu YouTube está a 750 mil, está crescendo. E o mesmo que você está gravando para o YouTube, você está subindo para o Face? Eu tento já fazer em formatos parecidos. Então, assim, o Instagram, como ele só no Rio, só te dá um minuto. Eu, quando posto esses vídeos de YouTube, TikTok, eu estou postando o mesmo. Só em formato de enquadramento diferente. Então, eu já gravo o conteúdo. É o mesmo que você grava para o YouTube. O mesmo. Eu já faço em formatos para corte. Já posta, porque o TikTok também está vendo monetizando. TikTok está produzindo só uma vez por semana também? De vídeo produzido, assim, sim. O que, às vezes, é uma pergunta. Aí eu vou aqui. Tá, você está fazendo também. Só que, assim, um vídeo gravadinho, com uma câmera mais legal. O resto é de iPhone mesmo. Tem as perguntas. Como vai, meu cabelo está com queda? Vai, dermatologista, pode ser isso, isso e isso. O seu conteúdo, a maior parte, é puramente, realmente, gerando, matando as dores, né? Matando as dúvidas, né? Matando as dúvidas, né? Porque, ó, eu vou ter uma briga. É que o seu Instagram também, você mostra muito cases de cabelo também, né? Sim. Só que o que te faz crescer é o conteúdo, certo? Certo. Estou sugerindo aqui, mas pode responder. Não, não. Assim, o conteúdo você acaba pegando todo mundo. Porque você fica pensando, você vai ser um médico. A pessoa vai numa consulta, você tem teu cabelo. Você tem uma dúvida dele. Quem é que vai tirar? Um profissional ali. Então, hoje, por mais que você tenha, tipo, ó, você é de caixa, por mais que você tenha várias blogueiras aí que falam de beleza e falam tudo, mas é diferente de um profissional falando daquele assunto, né? Então, eu percebo que a procura das pessoas é de dores. Cara, isso é muito interessante, que, ó, eu falo isso, né? Porque quem é médico, por exemplo, né? Tem um aluno nosso que é demais, muito bom, né? O Ronaldo Soares. Ele tira dúvidas. Qual que são as maiores dúvidas? O que você faz por answer the public, né? Que pergunte ao público. Tem um site sobre isso, né? Pra te ajudar. Ele pergunta, ele vai lá e a paciente pergunta, é possível acordar no meio da cirurgia? É uma dor, uma pergunta. Ele vai lá e responde no bloco cirúrgico, muitas vezes. É, olha, eu vim responder uma dúvida que é essa, pá, pá, pá. Ou seja, a minha mãe foi fazer uma cirurgia, eu queria fazer com ele. Porque é ele que tá respondendo as dúvidas dele no Instagram, dela no Instagram. Ela sente confiança. É a melhor pesquisa. Você perguntar direto, né? Porque você vai pegar uma gênese pra fazer o negócio. No meu caso, quero lançar um produto. Junta 30 cabeleireiras e fala assim, que produto que você sente falta no teu salão? Já pergunta pra galera. É muito inteligente esse site, porque é isso. Answer the public. Você já pergunta, você já faz o conteúdo de acordo com o que as pessoas estão buscando. Então, isso aí pra mim, e uma coisa que eu não sei, você vai poder até me ajudar mais pela sua experiência. Eu sinto quando eu faço umas artes até mais feinhas, o alcance é maior. E quando você já faz uma coisa mais produzida, com corte, editado e tudo, o alcance é menor. Verdade. Cara, eu tenho lançamentos que eu já fiz com produtora, uma mega vídeo, pá, pá, pá. E aí, a minha lead custava, na época, sei lá, 1,30 centavos. 1 real e 30 centavos. Aí, eu falei, quer saber? Na época, tava caro, né? Na época. Hoje, a lead é outra coisa. Eu gravou aqui com o meu celular. E aí, galera, não sei o que, você tá com uma dor no Instagram? 30 centavos. 1 real é barato. Eu gastei dinheiro, milhares de reais, pra fazer com uma produtora. Negócio fino e tal. E eu gravo aqui no iPhone e dá. Por quê? Que loucura. Mais nativo, né? Às vezes, a gente quer fazer muita firula, e muitas vezes, o nativo, o que tá falando, as dores da galera direto, é o que funciona. Não, em vídeo simples, assim, eu coloco umas letrinhas vermelhas ali, que o próprio aplicativo dá pra chamada do que é. Cara, e vai. Isso, eu adoro. Nossa página de eventos, na hora que a gente vai vender o SDA ao vivo, põe tarja vermelha, tá acabando, a gente faz um design lindo, mas põe uma tarja vermelha, acabando, esgotando, aí começa a vender mais. Às vezes, a gente fala, você quer o bonitinho só, ou você quer o que vende mais? Então, a gente tem que ter que ir lá. Por Deus, porque assim, aí o filho fica feio, né? Porque fica aquela... Mas funciona. Mas é o que tá funcionando. Isso aqui é o bonito, que não vai entregar tanto, né? Funciona. Isso vai fazer uma diferença. Às vezes, você vai entregar 50% a mais, o dobro, isso num montante. E isso você sentiu no teu negócio também? Claro. Quando você faz algo muito espontâneo, funciona melhor do que o produzido. Claro, claro. A gente ia ter uma brincadeira no mercado, a gente falava assim, a gente falava nessa ideia, brincando feio converte, né? Olha aí. Porque, na verdade, é uma brincadeira, né? Aí a gente falava que tinha alguns amigos feios, né? Que fazia sucesso. Que estavam fazendo sucesso. Mas é brincadeira. Ninguém é feio, todo mundo é bonito, depende do cabeleireiro que passa. É isso. É isso aí. Mas é o grande lance, né? O que as pessoas estão querendo. Dos meus lançamentos mais bem-sucedidos foram os lançamentos que eu mais pesquisei o meu público. Olha que legal. Mais pesquisei o meu público. Então, assim, isso que você está falando é muito legal. Eu fiz um lançamento, eu lembro que uma vez eu já tinha feito muitos lançamentos, né? Talvez na minha carreira eu tenha feito 80, 100 lançamentos digitais meus, do SDA. E em algum momento eu cheguei e falei assim, eu já sei demais, já sei muito, está tudo bem. Eu vou... O primeiro lançamento de 2013 que eu fiz, foi até onde eu sei o primeiro, seis em sete da Hotmart, né? Legal. Foi o primeiro lançamento, 250 mil no bruto quase. Então, enfim. Aí eu cheguei no momento e falei, já sei demais, é isso aqui que a audiência quer. Criou um novo produto e pá, investi, já cheguei bancando lá o Eds, investi 150 mil de Eds na época, por volta disso. Faturei sabe quanto? 150 mil. Ou seja, né? Deu prejuízo. Empatou, porque não dá, né? Você vai pagar imposto. Aí eu tomei um susto. Falei, caramba, peraí, o que está acontecendo, né? Tomei um susto. Não era comum isso, peraí. Aí eu falei, cara, eu só joguei o produto, né? Como se fosse, toma isso aí, é isso aí que você tem que comprar. Não é, né? Aí o lançamento seguinte, cara, eu fiz pesquisa, pesquisa, pesquisei, fiz coisas no Telegram, mandei pesquisa perguntando para a galera em vários lugares diferentes, né? Fiz pesquisa no Stories. O que é um perfil de Instagram bom para você? O que é um perfil ruim? Comecei a perguntar mesmo para a audiência. Foi o momento que eu mais perguntei, talvez, para a audiência. A gente investiu, ia começar a investir 15 mil, a gente foi mais modesto, assim, vou entrar com tanto salto alto. Só que eu vi que a Ligia estava ficando muito barata, eu virei e falei assim, vou escalar mais. Investimos, afinal, uns 98 mil reais nesse lançamento. Fatoramento bruto, 1 milhão e 80. Nesse, que era um semente nosso. Quando chegou aquele faturamento ali, eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui. Olha a diferença de um para o outro. Então, assim, eu perguntei muito para o público, porque eu acertei na headline, acertei na dor que o cliente queria. Eu acho que o que você está falando é um insight muito poderoso, né? Quanto mais você buscar a obsessão pelo conteúdo que a pessoa quer de fato... Sim. O que as pessoas querem é o que você quer falar, né? Exato. Exato. Tem até uma história do Michael Jordan, né? Na maioria das vezes, não, na verdade. Tem uma história do Michael Jordan, né? Não. O cara ganhou tudo no basquete, tudo e tudo e tudo e tudo, só que ele queria jogar beisebol. Aí ele saiu da NBA e começou a jogar beisebol, mais ou menos. Voltou para a NBA e foi campeão. De novo, depois. Era beisebol, né? O cara queria jogar beisebol, só que o que ele era? Fera. O basquete. Vai fazer o que faz bem, né? Mas por que ele inventou isso, hein? Não sei, foi um... Costar, né? Acho que foram Red Sox que ele jogou. Algumas. Ele jogou beisebol, foi ou nem foi. Só que lá na NBA, ele era o rei, né? Tanto que parece que ele voltou a jogar basquete e foi campeão de novo. Você viu o filme dele lá? Não assisti, não assisti. Legal, viu? Vale a pena, viu? É, o cara? Vale a pena. Não, na verdade nem fala muito sobre ele. É aquele da Nike. O licenciamento da Nike? Cara, que foi uma... A Nike estava mal. O cara da Nike mandou bem demais. E ele ganhou a porcentagem, né? Por tênis. Então, dizem... Eu acho que é uma estatística assim, né? Que ele chega a fazer 400 milhões de dólares por ano com o licenciamento. É uma coisa absurda. E fora as atletas que ele faz também empresário. É, ele é empresário, cara. De novo. Um cara que fez o nome, imagem, e ele lavou com outras empresas. É só uma sacada. Para de ouvir gente que falar que você investiu em essa imagem não tem valor. Lógico que tem, cara. Sim, pelo amor de Deus. Você tem. Não, e você falou de investir na imagem. É curioso, você falou do trabalho do Alexandre Taleb. Quando você pega uma consultoria de imagem, faz uma mudança de estilo. Muda tudo. Porque o ser humano, ele é muito visual. Sem querer. Não é sendo preconceituoso. Você tem uma tendência a analisar, julgar o que você está vendo. Você chegou no lugar. Viu o sujinho ali. Coisa bagunçadinha. Você chega no lugar, você tem uma sensação. Você chegou no lugar, está tudo impecável, bonito. Você tem uma outra sensação. Então, um ser humano, sem querer, ele é visual. É Disney. Então, de fato, uma pessoa vai fazer uma reunião com você. Você vai... Está bacana, está bem. É diferente. As pessoas te olham diferente. É o posicionamento. Então, investir na imagem não é questão só da vaidade. Óbvio, ser vaido, eu acho que é saudável. No limite, sem excesso, eu acho que é bom. Mas, assim, você investir na sua imagem, a gente abre, com certeza, portas. Você acredita no fake to make? Como assim? Que é o fake to make, o americano fala isso, né? Você se... A palavra parece um pouco estranha, né? O fake, né? É meio que fingir para depois ser, né? Mas, assim, qual que é a ideia do conceito, né? Como você se veste é como você se comporta. Então, você sai de casa e fala assim, hoje eu vou vestir um terno porque eu sou uma pessoa importante. Eu já quero ter uma postura de quem vai ser um diretor na minha empresa. E ali você vai se comportar. Aí o cara já se porta assim, ele já começa a procurar chegar nesse sentido, né? E você vai... Teve, as pessoas vão te chegar dessa forma. As pessoas vão te chegar de data mais longa. Tem uma história do Zurita. O Zurita foi presidente da Nestlé muitos anos, né? Quem me contou isso foi um executivo da Nestlé. Um cliente de muito tempo. E ele falou que o Zurita, quando começou menininho na Nestlé, foi o único emprego da vida dele. Nossa! É, moleque. Começou de office boy. Aí disse que ele entrou no elevador da presidência. Aí disse que na época entrou o presidente da Nestlé no elevador. Ele falou, o que você está fazendo aqui, menino? Ele falou assim, subindo. Aí o cara falou, você sabia que esse elevador é da presidência? Aí ele falou assim, é, mas um dia eu vou ser presidente da Nestlé. E saiu do elevador. E aí o cara olhou aquele menino a vida inteira na empresa ali e virou presidente da Nestlé. Caramba! Olha que legal! É legal, hein? O cara já teve a mentalidade, né? Você vê? A mentalidade que leva você, né? Então, como você se posta aí, a sua postura muda tudo, né? Sim. Eu até, outro dia eu falei para os meus funcionários aqui, para a galera que trabalha aqui no time, eu falei o seguinte, tem uma... A forma mais rápida de você subir de cargos, promover, é você já se portar como o cargo que você gostaria de ter. Sim. Postura, né? A imagem tem muito a ver com isso, né? O tanto... Imagem, postura, comprometimento. Eu acho que, pelo menos na minha carreira, aconteceu constância. Constância. Quantos segundos? É, se eu cheguei podre de uma viagem na segunda. Terça eu estava no salão. Pô, podia fazer o corpo, vou lá na terça, eu tinha palestra, não vou na terça. Podia, mas não. Fui lá firme com sono e fui ter... E anos e anos. Então, você ser persistente e ter uma constância assim, eu acho que também... Boa. Te diferencia. Aham. Aquela história dos 100 primeiros metros, né? Que os primeiros 100 primeiros metros é mais fácil de correr. A partir de um tanto fica mais difícil. Você chegou até aqui, você aumentou o teu negócio, tem mais gente trabalhando com você. A tendência do negócio é ficar mais... Mas você trabalha mais, o negócio fica maior. Então, acho que, assim, poucas pessoas aguentam o que... Poxa, meu sonho de um cabelo é ter uma agenda cheia, fazer oito, a palestra... O cara vai aguentar? Trabalhar 14 horas por dia? Quanto tempo ele vai aguentar? A maioria não aguentaria. Não aguenta. E aí é persistência, sei lá, acreditar. Não paga o preço. Tem gente que fala assim, ah, não quer pagar o preço. Mas ele nem sabe se ele quer ou não. Ele não chegou nesse nível. Às vezes, chega e volta, né? Chega e volta, mas, assim, pagar o preço, a pessoa tem que estar ciente. Porque todo crescimento tem dor, né? Ah. Tem que se crescer. Mas eu acho que tem muita gente que não está assim. A hora que começa a crescer, você fala, não quer isso não, quer voltar. É? Nem tinha ideia. Acha que tem ideia, mas é muito mais difícil. Fala é fácil falar que o tanto que você trabalha no dia a dia, na pele, dói muito mais. Pelo amor de Deus. É, pagar o preço. Mas eu acho que é persistência. Então, isso até hoje, volta de um evento, cheguei no voo, três da manhã lá em Guarulhos. Pô, lá em Viracopos. Terceiro, estou no salão com a agenda aberta. Estou lá. Caraca, meu. 2.000 e 4hinhas lá. Animal, hein? É. Correria. Correria. Parabéns, viu? Que você conquistou. Obrigado, senhor. Obrigado por... Olha, gente, eu recomendo você seguir lá o Rodrigo para você estar... Obrigado pelo carinho. O trabalho que ele faz é excelente. Homens, é muito difícil marcar com ele, mas você conseguir a agenda vai valer a pena, né? Mulheres também. Mulheres, é. Eu estava falando com o Samuel aqui, cabeleireiro é cargo de confiança, sabia? É. É cargo de confiança, pô. Todo mês você vai lá e fala assim, cabeleireiro é cargo de confiança. Caraca, meu. Se eu escolher o teu ali, vai com ele. Que legal, meu. Olha só. Parabéns. Amém. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado. Você quer deixar uma mensagem final? Olha para essa câmera aqui, ó. Fala uma mensagem final que você falaria. Para quem está começando hoje, estaria o Rodrigo lá, que passava a vassoura naquele salão. Qual a mensagem que você daria para falar assim, cara, você vai mudar a sua vida se você fizer isso? Olha, Samuel, a mensagem que eu acho que eu daria para quem está começando, independente do trabalho, da área que atua, é manter a mente aberta. O mercado muda muito em todo segmento, então você, a partir do momento que você acha que você sabe tudo, você fica estacionado. É o dia que você fala, pô, eu sou o cara, eu sou o bacanudo. Vai vir alguém que vai estar com vontade e vai passar você. Então, acho que você está com essa mente aberta para aprender novas coisas, é importante. E trabalhar muito, ser dedicado, trabalhar com felicidade todo dia. Trabalho dá trabalho, você tem que estar feliz todo dia, acordar com aquele tesão de fazer o melhor. Posso não ser o melhor, mas eu tento ser o melhor. Então, eu, de fato, nas coisas que eu faço, eu tento me esforçar para... Se tem alguém melhor que eu, não sei, mas eu tento ser. Então, acho que isso aí faz toda a diferença em anos de construção aí na tua carreira. Então, acho que o sucesso é isso. Trabalhar feliz, acordar todo dia com vontade, estudar. Então, acho que é... E vale a pena, vale a pena, viu, gente? Eu posso falar que, de coração, sem demagogia, eu comecei, de fato, varrendo o chão no Salão de Beleza e acho que consegui ter minha agenda lotada para 30 dias para frente. Então, sou muito grato a Deus, às pessoas. Top demais, muito bom. Parabéns, meu caro. Obrigado pelo convite, parabéns para você aí, teu negócio está maravilhoso. O evento lá que ele faz, lá no Teatro Bradesco, lindo, gente, aquela casa lotada. Eu vou lá no curso lá do Samuel. Bora, convidado de honra. Vou lá, vou lá, vou lá. Muito obrigado. Obrigado. Você que assistiu até aqui, deixa o seu curtir aqui, você está vendo no YouTube, né? Comenta qual trecho você achou mais interessante. É até legal, sabe, Rodrigo? Quando a galera marca o tempo, o que que acha mais legal? Ajuda a gente no corte. Claro. No corte, é boa, boa. Mas, ó, você está ouvindo no Spotify, assina aí o nosso canal. Estamos juntos, bora fazer acontecer. Obrigado pelo carinho. Parabéns, você que assistiu até aqui. Deixa uma mensagem para o Rodrigo, vá lá no Instagram dele, elogia, conta sobre, conta que você viu o podcast. Vamos estar juntos. Obrigado, senhor. Obrigado pelo convite, Deus abençoe. Obrigado, gente, pelo carinho. Valeu, estamos juntos. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.